E aí jovens, beleza com vocês? Vou fazer um vídeo aqui Aqui na estação Luiz Cálios E já vem vindo aí E aí E aí E aí E aí Vamos parar para dar boa tarde Boa tarde amigo Aí ó, melhor amigo do homem Opa Vamos voltar Vamos lá 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 Salão Um bar Vamos lá É isso É isso aí Vamos continuar mostrando um pouquinho Esse Cálios